Começará na próxima semana um novo mandato no Diretório Central dos Estudantes, pelo período de um ano. Matheus Xavier, de 25 anos, é graduando do quinto semestre de Economia. Ele é um dos representantes da chapa vencedora da eleição. Eu percorri o campus da PUC, perguntando para os alunos as dúvidas que eles tinham quanto à nova gestão do DCE. E agora estou aqui com os coordenadores gerais, o Matheus, que vai ver e responder as perguntas. O que ele pretende fazer em relação às atividades esportivas, que eu acho que é bem fraco atualmente isso na faculdade? É uma demanda de todos os alunos da universidade. E foi pensando nisso que a nossa chapa, a chapa Eclipse, ela veio com a proposta de retomar, de incentivar, na verdade, a criação de atléticas. Uma das nossas propostas principais foi a retomada das Olimpíadas da PUC. Como vai funcionar a ouvidoria do DCE e como vai ter acesso a toda a universidade? A gente fez a ouvidoria do DCE, que vai ser um canal via WhatsApp, Facebook e redes sociais, que tu vai ter o canal direto para dar sugestões, dicas e críticas também à gestão. Há anos que dizem que o preço do RU vai baixar e há anos que não baixa. Então eu gostaria de saber quando é que realmente vai se concretizar essa proposta. Existe um contrato da PUC com o RU, que é terceirizado. O DCE pode sim, como representante do estudante, fazer um esforço em cima disso, mas não é uma coisa que dependa simplesmente do DCE. Gostaria de saber, até a questão da gestão, como vocês vão lidar com a questão financeira e prestação de contas, e a questão da transparência. A gente tem uma parceria que um dos coordenadores gerais também faz parte do DAI, na Diretório da Informática, da FACIM, eles estão nos ajudando com um programa que vai nos fazer uma prestação online. Todo tipo de gasto que nós tivermos vai ser colocado nesse sistema, nesse programa, e vai ser de acesso do aluno. Então, essa transparência a gente tem que ter como gestão. Eu quero saber se o DCE vai se envolver na eleição das chapas dos outros diretórios, porque, por exemplo, o nosso diretório, que é o da nutrição, ele vai ficar sem chapa esse semestre, e não tem muita movimentação, e a gente está tendo passagem de lucros, de dinheiro, e não tem ninguém para administrar esse dinheiro, por enquanto. Eu queria saber se o DCE vai ajudar os cursos a se orientarem para eleger uma chapa nova para os diretórios. O DCE, como representante dos estudantes da PUC, vai sim ajudar cada centro acadêmico, cada diretório acadêmico, na parte de eleições, de gestão, porque até hoje a nossa chapa, que foi eleita, foi formada por cinco centros acadêmicos, e esses cinco centros acadêmicos são referências na universidade. Então, a gente quer que essa estrutura e essa gestão que tem nos nossos centros acadêmicos sejam replicados para todos os centros acadêmicos da universidade. Então, sim, a gente vai ajudar os centros acadêmicos a fazer essas eleições, ver quem tem interesse de gerir, se tem alguma dúvida como gestão, a gente vai auxiliar nessa questão também, porque a gente acha que é importantíssimo um centro acadêmico estar preparado e estar estruturado para receber os estudantes da universidade.